a situação do leandro cortando o pé com a faca que dói que deixa a glúcia dói sai sangue não não tá doendo rapaz tem que cortar para afinar para não doer aí para de como é que um homem desse não está aposentado o cara levanta todo dia vai para a roça trabalhar ainda tem uns vagabundo aí ó fica chorando reclamando da vida nossa senhora o bife tá doendo não não tem que cortar aí para parar de doer é você corta isso de quanto em quanto tempo 4 4 mês começa a doer demais é o lanchinho para os cachorros né não carcaço eu vou enviar esse vídeo para o geral do luiz para aposentar você oi não entendo Vamos lá. Vamos lá.